BALANÇA, 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 BALANÇA Aê irmão, aê irmão, Lili cantou pro irmão, pede sapo aí, ele tá chegando pra botar ordem na casa, tu vai ter com essa macacada aí, mano Olha o irmão, vim na ele, irmão, vim na ele É, na comunidade, desde 2015 que tava preso, Lili cantou, e aí, como é que tá minha quebrada? Ih, pede sapo Dá ideia minha irmãzinha Não, meu irmãozinho, Lili cantou, né, me arranja só uma quadra lá daquela que tu tem aí pra me tirar uma foto pra me mandar pra uma menina que quer me intimidar rapidinho Tu vai querer intimidar, né, peraí que eu vou pegar a quadrada Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Vai ter que ver sapo Aê, comunidade, os verme, os verme, mete o pé, vai, mete o pé É, uma cara, que diabete Pô, fuzil pra cantar papo Que gostei, hein, minha família continua atenta, gostei da sincronia, mas tá muita viadagem, tá muita coaliragem, o que que é isso? Eu não tô entendendo, o que que tá acontecendo? Ah, que eu resgatei aí, ó Como sempre os vacilão da quebrada, né, o que foi com esse aí, dá ideia, pai, dá ideia Que foi que eu fiz, meu Deus, que foi que eu fiz? Não tô dizendo por aí que tu é cagueta Só mais um vacilo, eu degola pra cabeça Ei, irmão, ei, irmão, pede sapo aí, para com isso aí, mano Meu Deus, que é isso aqui, esse menor aí, irmão? Ele já era aliado antes de eu ser preso, mano Meu, não quero nem saber de nada, beleza? Cadê as meninas, mano? Vocês falaram que ia ter lazer, que horas as meninas vão vir? Um e meio, duas horas, já sobe a rua da mina Já que era um putaria, pô, a tropa do robô Pô, a tropa do robô Pô, a tropa do robô Isso tá uma viadagem, irmão Não era nem pra eu ter voltado, era pra eu ficar lá só na cadeia comandando tudo Não era nem pra eu estar aqui, mano, era pra eu estar lá Tu veio porque quis, ninguém, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Tá na tropa do robô Tá na tropa do robô Tá na tropa do robô